JB, you're dripping boy Sonho com esse momento, agora tô aqui fazendo minha crana Todas noites sem dormir, pra fazer esse corre virar Longe dessa vida falsa, longe dessa vida errada Pagaram pra ver minha vitória de cima, vejo só derrota, não vou à distância Tô com meus manos, contando essa grana com pando Fazendo dinheiro igual banco, fora essa porra de bolso brincando Bota essa mina no banco de trás do carro, parece camasotra Enche essa mina com tapa na bunda, ela gamada pedindo outra coisa Ah, ah, essa mina quer brincar com sentimentos Logo eu que sou um biga tempo, eu não perco Não dá o torro, essas plantas sem ter que ligar pro tempo Bola mais um, pra não ter que ficar no veneno Vive nessa madrugada, como se eu tivesse mesmo a brigação de estourar Já vive noites na rua, pensando no que tem que cantar e no quarto pensar Essa merda tá me trazendo lucro e eu não posso nem pensar em parar Quando minha mãe vem na minha mente, é aí que eu lembro da gente fuguda Mano, você é um vacilão, tá comendo na minha mão Vacila comigo, teus contato que te apaga, irmão Eu tô sempre na função, 087 mano, sou da Zara, farrazão Tá roxedo, cola então Vive nessa madrugada, como se eu tivesse mesmo a brigação de estourar Já vive noites na rua, pensando no que tem que cantar e no quarto pensar Essa merda tá me trazendo lucro e eu não posso nem pensar em parar Quando minha mãe vem na minha mente, é aí que eu lembro da gente fuguda Sonho com esse momento, agora eu tô aqui fazendo minha grana Todas noites sem dormir pra fazer esse corre virar